E aí, você vai curtir o Réveillon onde? Vai ficar aqui em Picos mesmo? Curtir a virada do ano com a família ou os amigos? Ou você é daquela turma que já está com a mala afivelada, já no ponto de pegar a estrada para curtir o Réveillon viajando? Terminal Rodoviário de Picos registra movimentação intensa, não só de pessoas que estão viajando nesse momento, saindo de Picos, para curtir o novo ano, a virada do ano em outras cidades, em outros locais, como também muita gente chegando em Picos para curtir o Réveillon com a família e os amigos aqui na capital do Mel. Detalhes ao vivo, direto do Terminal Rodoviário Zusa Balduíno, quem traz para a gente agora movimentação intensa, já estou observando aqui, Júlia, é a nossa repórter Júlia Borges, traz detalhes para a gente, minha amiga, e aí? Já passou muita gente por aí hoje? Mais uma vez, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde, Clebson, boa tarde a você que está acompanhando o nosso Jornal de Picos. Faltam apenas dois dias para a virada do ano e muita gente, essa data que é tão simbólica, muita gente pretende passar essa data ao lado da família, na companhia dos vizinhos, dos amigos, brindando o novo ano que está chegando. Quem é supersticioso sempre faz aquela superstição, né Clebson? Sempre tem de guardar o caroço de uva na carteira, de soprar pó de canela na casa, passear com a mala vazia na casa que diz que atrai prosperidade, né? E para isso, muita gente já está tendo que se dirigir aos terminais rodoviários e pegar a estrada para poder passar a virada na companhia da família, dos amigos. E é por isso que os terminais rodoviários, inclusive o terminal rodoviário Sousa Balduina, aqui em Picos, vem registrando uma grande movimentação. Ao longo da semana, a movimentação já foi começando a ficar mais intensa. Mas hoje, quinta-feira e amanhã, então, a previsão é de que muita gente desembarque aqui na rodoviária de Picos, muita gente passe por aqui, né, até chegar no seu destino final. Eu vou sair aqui e pedir para o Ítalo mostrar para você e para o pessoal de casa como que está a movimentação aqui agora, nesse momento. Agora, por ser um horário meio-dia, a movimentação já está aqui um pouco mais amena, né? Muita gente que está aqui aguardando outros transportes para poder chegar até o seu destino final. Esse também não é um horário onde costumam chegar ônibus, costumam sair e ônibus, então a movimentação está um pouco mais calma. Mas durante a manhã, a rodoviária registrou uma movimentação intensa e acredito que ao longo de toda a tarde de hoje e amanhã, então, essa movimentação só tende a aumentar. E nós estivemos aqui pela manhã, conversamos com algumas pessoas que passaram por aqui. Vamos acompanhar. Eu sou de Camaçari, Bahia, vim para o Piauí, Picos, aqui no Piauí, vou para Floriano. Pantar a minha família, passar o Réveillon comigo, com os irmãos, sobrinhos, depois de retorno para Salvador. Eu sou daqui de Picos mesmo, esses últimos anos está bem programando para passar o Réveillon em São Luís do Maranhão, né? E visitar os amigos, conhecer as praias de lá também, alguns pontos turísticos, e estou bastante entusiasmado com essa viagem. Estou vindo de Salvador para passar o Ano Novo em Francisco Santos, Piauí, com a minha família. Estou muito feliz, porque aqui está com um clima ameno, não está quente, e eu espero que dê uma chuvinha aí para esfriar cada vez mais. Eu estou aqui na rodoviária para comprar uma passagem para ir para Recife, né? Mas só no mês de fevereiro é que eu vou comprar passagem agora, eu vou no mês de fevereiro. Eu vou passar lá o carnaval com minha filha, com meus netos. Espero que dê uma boa viagem com vocês também, um feliz ano novo e tudo de bom. É isso, Clebson. Muita gente passando por aqui, muita gente chegando, muita gente saindo. E o que a gente deseja é que todas essas pessoas possam chegar em paz aos seus destinos finais, né, Clebson? E eu me encerro aqui a minha participação no último jornal deste ano de 2022, né? Externando toda a minha gratidão por toda essa equipe da TV Cidade Verde, por toda a audiência que vem nos acompanhando e desejando que o próximo ano seja um ano recheado de muitas bênçãos, muita luz e muita paz na vida de todos nós. Clebson. Clebson.